E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano 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 BAT HÍ BAT MEN UNKA YUM MUSKURANA GZAB HO GAYA KAL TALAK OU JO MÉRE KHYALO MEN THÊ RUBARO UNKA ANA GZAB HO GAYA MOHABT KI PEHLI MULAQUAT KA AUZAR DEEKHO NA JANE KAB HO GAYA EK MULAQUAT MEN BAT HÍ BAT MEN UNKA YUM MUSKURANA GZAB HO GAYA MOHABT KI PEHLI MEN THÄ MOHABT KRIVII NI YUM DREAM GRAMK I MOHABIT KOLANA GJAK MOHABites KAYA MOHABT KEH try it Se inscreva no canal. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que é? O que? O que? O que? O que é? O que é? O que? O que? O que é? O que é? O que é? O que? O que é? O? 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 O que? O? O? O que? O? 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 Amém. 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 Pooja, When you talked about people, you realized that everything is growing in the world. People are going to be alone. You are making a thousand friends on Facebook, Twitter and Instagram. Are you one true friend in your life? O que você pode ouvir o que você pode ouvir, entender. O que é tão crescendo, que não tem uma foto de hoje em dia de hoje. Todos estão atrás de selfie. E assim que todos os homens vêm aqui, foi essa púja. Quando conversar com as pessoas, entendi-entend-se, Então, eu acho que a coisa veio a entender. Que todo mundo tem uma púja de todos. E a púja não é uma púja. A mãe, pai, irmã, irmã, mãe, mãe, mãe... Ninguém pode ser a púja. Que você pode dizer o que você pode dizer. Que você pode dizer o que você pode dizer... Que você não vai ficar com nada. E o que você conhece a púja... Que você pode dizer o que você pode dizer... Que não é necessário a púja de púja. Você conhece a púja? O que é a púja do WG? Ele vai te dizer agora... Que púja é onde? Diga-se! Ele vai te matar! Ele vai te matar! Deixe-se! 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 Ele vai te matar! Diga-se! 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 Deixe-se! Diga-se! O que é isso? Sim, filho? Papa, Rahul, Jagjit, Mehendi, Hassan. Você está vendo a sua vida em Varmala? Filho, aconteceu muito errado. Por causa da paz e paz. Nós não tínhamos o conhecimento de que a gente se tornará com a bebe. Vá! A bebe, a gente, a gente, a gente... Eu estou tentando aprender a aprender 3 anos por 3 anos. Não veio. Ele tem que se tornará com o homem. Ela tem que se tornará com a bebe. Não, você pode fazer uma liga. Não, eu não vou fazer isso, Shadi. Não, mas quem vai fazer, Shadi? Carada, Shadi, eu vou fazer isso. Você não vai fazer isso, Shadi. Quem vai fazer isso? Eu vou fazer isso. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL